Mais uma vez o Disque Denúncia 181 e o 190 do CIOSP da Polícia Militar ajudam o trabalho da segurança pública no interior do estado. Policiais de Ilha das Flores e Brejo Grande, no Baixo São Francisco, lá no norte do estado, prenderam um em flagrante, uma dupla de assaltantes. Atenção, o repórter Marcos Couto mostra agora, aqui no Cidade Alerta. A Polícia Militar de Sergipe, na região de Ilha das Flores e Brejo Grande, não está para brincadeira. Ou seja, é ação mais ação. Estou falando na 5ª Companhia Independente, que conseguiu prender dois homens que vinham aterrorizando a região. Assaltos, roubos, mas só que os policiais militares entraram em ação e esses homens foram presos. Esses homens estavam assaltando ali no povoado Saramem, né? Esse povoado é do município de Brejo Grande. E aí as pessoas ligaram para o 790, chegou a ocorrência lá na companhia e a ocorrência foi despachada para os DPMs de Ilha das Flores e Brejo Grande. E em conjunto, esses policiais foram até o povoado Saramem. No caminho, ainda na estrada, começaram de forma diligente, de forma perspicaz, abordar os veículos que vinham em sentido contrário, veículos, motocicletas. E numa dessas abordagens, pegou os dois indivíduos que estavam roubando lá nesse povoado. Quer dizer que eles estavam fortemente armados, né? Eles estavam com revólver calibre .38, eles foram encontrados também uma certa quantidade de cocaína, de maconha, pertences da vítima, entre esses pertences, tablets, celulares, relógios e roupas. Eu tive a informação que eles chegaram a atirar. Foi contra a guarnição? Não. Eles efetuaram, segundo o informe de populares, atiraram no povoado. Acredita-se que para amedrontar as vítimas, né? Mas não efetuaram nenhum disparo contra as vítimas, não. Agora, sobre o trabalho da Polícia Militar, ainda está aqui a 5ª Companhia Independente. Como é que está sendo feito esse trabalho na região? Então, nossa filosofia de trabalho é a abordagem, né? De forma incontinente, sempre abordar, né? E aproveitar a oportunidade aqui e pedir a compreensão do cidadão de bem, que porventura venha a ser abordado, né? Porque a Polícia Militar ainda não tem bola de cristal para poder identificar os meliantes. É através da abordagem que a gente consegue tirar de circulação arma de fogo, prender indivíduos como esses aí, né? Nessa ocorrência mesmo, algumas pessoas de bem foram abordadas até se chegar até esses indivíduos aí. Então, a gente pede a compreensão. Nossa filosofia é abordar, intensificar a abordagem da pessoa e veículos na região. E quem são esses homens aí que aparecem agora aí na imagem? Quem são eles? Um é o José Janilson e o outro é o Janilson França, né? O sobrenome é França, que eu me recordo. São elementos de alta periclosidade que vinham cometendo alguns assaltos na região, né? E aí a gente, o delegado também falou que já tinha algumas informações deles, então foi uma prisão exitosa, né? E são esses indivíduos aí. Major Franco, muito obrigado pelas informações que comandam lá a 5ª Companhia Independente. Já sabe, a polícia militar no interior do estado não está pra brincadeira. É melhor se render e não cometer crimes. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece direto do plantão de polícia, Marcos Couto. E aí Obrigado.